Olá, querido aluno! Seja bem-vindo! Hoje, nós vamos aprender a música Tocando em Frente, do compositor Almir Sáter. Para tocar essa música, nós vamos usar os seguintes acordes. Ré maior, representado pela cifra D. Dó maior, representado pela cifra C. Dó maior, representado pela cifra G. E Lá menor, representado pela cifra AM. Bom, agora que você já conhece os acordes, eu vou apresentar para vocês o ritmo. Polegar, joga, polegar, sobe, joga. Polegar, joga, polegar, sobe, joga. Sempre lembrando, polegar toca todas as cordas. Joga e o sobe as inferiores, as cordas aqui de baixo. Ok? Agora eu vou colocar ritmo nesses movimentos. Vamos lá? O que você já conhece os acordes? Vamos fazer um pouquinho mais rápido. Um, dois, três. Muito bem. Agora que você já conhece os acordes e o ritmo, nós vamos praticar. Confira aí no vídeo. Iremos realizar nossa prática em três etapas. Na primeira, faremos o reconhecimento da música. Daremos um intervalo de dois ou mais tempos nas trocas de acordes. Na segunda, faremos um aprimoramento, com um intervalo de apenas um tempo nas trocas de acordes. Na terceira e última etapa, faremos a prática para valer, onde tocaremos a música inteira, sem intervalo de tempo nas trocas de acordes. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem? Um, dois, três. 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 Morro pra poder, um, dois, três, sa, é preciso, um, dois, três, paz pra poder, sol, um, dois, três, ri, é preciso, ah, um, dois, três, chuva para floreir. Um, dois, três, penso que cumprir a vida seja simples, um, dois, três, nem te compreender a marcha e tomando em, um, dois, três, frente. Um, dois, três, como um velho meadeiro levando a voz, um, dois, três, que a noite ia pela longa, um, dois, três, estrada e o voo. Um, dois, três, estrada e o som. Um, dois, três Conhecer as Um, dois, três Manhãs e asmãs Um, dois, três As buçã mudas Um, dois, três Passas e dasmãs Um, dois, três Sãs Um, dois, três É preciso a Um, dois, três Vou pra poder Um, dois, três Sã é preciso Um, dois, três Passas pra poder Um, dois, três Rio é preciso a Um, dois, três Chuva para florir Um, dois, três Todo mundo hoje A todo mundo Um, dois, três Chora que a gente chega Todo mundo vai Um, dois, três Bora Um, dois, três Cada um de nós Compõe a sua Um, dois, três 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 Passas e dasmãs Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três É preciso a Um, dois, três 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 Lê demais Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Essa então foi a prática de reconhecimento da música tocando em frente Após conseguir realizar essa prática, passe para a segunda etapa, que é a prática de aprimoramento Bons estudos